Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Giovanelli, eu gravo conteúdo voltado para o segmento gráfico aqui para o YouTube. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao assunto do calendário de mesa. Esses calendários de mesa aqui, tá vendo? O que que acontece? Eu fiz um vídeo, o primeiro vídeo do calendário de mesa, e disponibilizei o arquivo que ele casa certinho para você imprimir. Em uma folha de A3 você imprime frente e verso seis meses de um lado, seis meses do outro frente e verso. Acontece que as pessoas que não tem máquina A3, reclamaram dizendo que não tinha um bom aproveitamento para o A4. Então nesse vídeo a gente vai trazer aqui uma solução para você estar imprimindo no A4, gastando apenas uma folha A4 frente e verso, para você imprimir o calendário em todos os meses. São seis lâminas frente e verso, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, assiste o vídeo aí. Primeiramente, quero te desejar um Feliz Natal. Hoje é dia 24, véspera de Natal. Estou antecipando o vídeo de sexta-feira. A gente vai tirar um período de recesso aí. E quero deixar aqui para você um Feliz Natal. Que você possa realmente viver o Natal. Que o Natal não seja apenas um acontecimento cultural, né? Uma data que a gente comemora, come, mas que realmente faça sentido para nós. Principalmente depois de um ano desse que a gente passou. Então, viva o amor. A gente comemora o nascimento de Jesus. O Brasil é um Estado laico, mas é também um país de maioria cristã. E cristã por quê? Porque a gente acredita, sim, que nasceu o Salvador do Mundo. Esse Salvador do Mundo que traz para nós um significado novo do que é vida. E que a gente possa realmente valorizar a vida nesse Natal. Manifestar o amor não apenas com palavras, mas com atitudes. Querer estar junto, demonstrando o amor de todas as formas possíveis. E que 2021 chegue aí repleto de esperança para nós. Acho que a gente está precisando disso. De esperança. E seguir daqui para frente. Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar a respeito de calendário de mesa. Eu fiz um vídeo falando de calendário de mesa. E fiz uma arte que tem um excelente aproveitamento para um A3. Você imprime um A3 frente e verso. E ali você já consegue imprimir um A3 frente e verso. Você já consegue tirar um calendário desse. A frente e verso. Só que muita gente não tem máquina A3. E o aproveitamento desse calendário para quem tem máquina A4 fica ruim realmente. Porque a pessoa tem que imprimir ali três folhas frente e verso no A4 para poder tirar um calendário desse. Então, me perguntaram qual seria a opção. E eu disse. A opção é você fazer com três folhas. Você ali fazer com três folhas da melhor maneira possível. Se você quer realmente vender esse calendário nesse tamanho, não tem jeito. Porque o aproveitamento para A4 não é tão bom quanto no A3. Ou você reduz tudo e coloca tudo dentro de um tamanho A4. Foi isso que eu fiz nesse calendário pequenininho aqui. Então, acompanha aí o processo. Vou mostrar aqui a tela do computador para você. A forma que você vai imprimir. Já vou deixar o arquivo pronto, pessoal. Vou fazer diferente do que eu fiz no outro calendário A3. Eu vou deixar esse arquivo aqui no Corel pronto para você imprimir. Quando você mandar imprimir e botar seis na folha, ele já vai cair na ordem certinha. Você só vai imprimir frente e o verso. Se você tiver uma impressora duplex, você imprime no módulo duplex. Frente e verso, ele já sai pronto sem você precisar mexer nas páginas. Se você não tiver, você imprime só a frente e só o verso. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou imprimir isso aí numa Epson L3150, que é uma máquina bem pequenininha. Não vou nem imprimir numa máquina que tem duplex para você ver aí. Então acompanha o vídeo aí. Bom, pessoal. Estamos aqui com o arquivo. O arquivo tem aqui 12 páginas. Você está vendo aqui, vai até dezembro. E você está reparando que ele não está na ordem certa. Ele não está janeiro, fevereiro, março, abril, março e junho. Eu já deixei numa ordem aqui que vai te facilitar e muito na hora de você fazer a sua impressão frente e verso nos 12 meses. Ele já está na ordem correta. Eu vou te explicar agora. A gente vai fazer uma impressão aqui. Vou selecionar aqui uma impressora virtual, porque nesse PC aqui eu não tenho nenhuma impressora instalada, mas é como se eu estivesse configurando aqui uma impressora, tá bom? Para fazer a impressão. E eu vou colocar aqui a visualização. Eu vou colocar, fazer minha paginação aqui. Eu vou colocar 6 na folha, tá vendo? Olha só. O que vai acontecer? Já caiu na ordem certinha que eu queria. Aqui, ó, janeiro, quando eu passar para a página 2 aqui, do outro lado é fevereiro. Viu aqui? Ó, maio, na outra página aqui já vai cair certinho aqui, ó, junho, tá vendo? Voltar aqui, ó, setembro, na outra página do outro lado já vai cair certinho outubro. Então, já está configurado para você fazer uma impressão frente e verso e o fevereiro cair atrás de janeiro. E assim vai. Fevereiro, março, ó, no verso do março tem que casar o abril. O abril tem que aparecer aqui quando eu pular para a página 2 aqui, ó. O abril apareceu. E assim vai. Agosto, ó, setembro, tem que estar do outro lado. Julho, agosto, maio, junho. Do outro lado tem que aparecer junho, ó. Junho. Aqui, ó, o setembro, ele está do lado de cá, aqui embaixo. Atrás dele tem que aparecer o quê? Setembro, outubro. O outubro tem que aparecer aqui na outra página. O outubro está aparecendo aqui. Então, você configura aqui. Coloca a sua linha de corte. Você pode botar aqui uma margem para sangria. Até 5 milímetros vai bem. Nem precisa isso tudo. Você pode botar 3, né? Mas se você quiser colocar 5 milímetros aqui, você tem aqui um corte duplo, tá bom? É bom você colocar corte duplo. Pessoal, pode usar 2 milímetros, 3 milímetros, 5 milímetros. 5 milímetros é bom quando você tem uma impressora que não está casando direitinho o verso. Aí corre um pouquinho o verso. Aí você tem margem o suficiente aqui para poder fazer a sua impressão frente e verso. Tá bom? Então, vamos botar para imprimir. Acompanhe o vídeo aí. Pessoal, esse papel aí é um papel gloss frente e verso. Ele tem o revestimento dos dois lados. E você encontra ele lá na loja Layomix. Lembrando que a Layomix é uma plataforma que é nossa, aqui da Print Arts, tá? A gente está com uma linha de papel vendendo lá na Layomix. E a gente está no Shopee também. Só que no Shopee a gente está cadastrado como Print Art. Lá no Shopee é legal comprar por lá porque tem frete grátis. Eles têm umas vantagens lá a respeito de frete. Então você está vendo a impressão aí frente. Agora eu vou virar o papel. Colocar o verso para imprimir. Estou imprimindo nessa impressora aí, pessoal. Porque é para mostrar para você que dá para você imprimir na impressora que não tem a módulo duplex. Você vira, faz a impressão na frente, vira o lado e imprime do outro lado. Tranquilo. Essa impressão que eu estou fazendo agora é num offset 180 gramas. É um papel, aquele papel fosco, né? Ele é todo opaco. Ele é a textura do mesmo papel que você utiliza aí, os 75 gramas. Então assim, dá para você imprimir nele. Só que ele vai ficar totalmente fosco. Você pode imprimir no 180, pode imprimir no 150 gramas, até no 120 gramas. Aqui ele vai ficar fosco. Tendo a impressão aí, para você poder ver também. De repente você não tem aí um... De repente você não tem um gloss aí para imprimir. Você pode estar imprimindo um offset também. A gente vai terminar a impressão aqui. A gente vai fazer essa impressão aqui no offset. Terminei aqui, vou te mostrar de pertinho aqui para você ver. Está vendo? E agora a gente vai lá para o acabamento. Porque conforme eu for fazendo o acabamento ali, vou fazendo algumas considerações aí que te ajudam. Pessoal, não precisava nem estar colocando o áudio nesse vídeo. Mas eu sei que ajuda, tem informação importante. Por exemplo, a base desse calendário, você vai fazer uma base no tamanho 1A4. Vai pegar uma folha A4 para fazer a base. Está vendo? E você vai refilar ali. Cada folha A4 você faz duas bases. Você está refilando ela com 9,5. Por quê? Porque o teu calendário tem 9,5. Ali eu já refilei o calendário. Cortei ali o calendário. Você pode cortar no estilete, na sua guilhotina, da forma que for melhor. Quando você for vincar o calendário, a gente está utilizando um Cuchê 300 ali, tá pessoal? Você pode utilizar um Cuchê 300. O Triplex é melhor que ficar mais firme. Mas é o que estava na minha mão ali, cortado ali. Era o Cuchê 300. Você faz primeiro. O primeiro vinco é o vinco do meio, tá pessoal? Sempre começa com o vinco do meio. Configura lá a sua vincadeira ou a forma que você vai vincar ou não sei a forma que você vinca. Depois você vai entrar com outro vinco. Os outros dois vinhos você vai vincar depois. Por quê? Ele precisa estar com o mesmo espaçamento em relação ao primeiro vinho. Então, por exemplo, você pode configurar ali. Eu configurei com 10,5, tá? Configurei o segundo vinco com 10,5. Por quê? Ele vai ficar com 10,5 de altura. Meu calendário é 9 e vai ficar com a altura legal, né? Então vai ficar bacana. Então aí depois você faz os vincos, ó. Confere para ver se está direitinho. Está vendo aí? Ficou em pé direitinho. Vou dar uma conferida ali. Você vai ver, ó. Fica bacana. Depois disso a gente vai fazer o furo para a gente já fechar. Eu fiz ali um furo ali. Configurei ali com 11 furos. A gente vai estar utilizando aqui agora esse aerô aí, ó. Está vendo aí? A gente estava utilizando um aerô 5,16 branco. A gente vai cortar ali, ó. Com 11 elos. Você pode cortar ele contando ou faz um gabarito na hora que você foi... Na hora que você vai fazer a sua base, você sempre testa o furo antes, né? E aí você fez o corte, cortou o teu aerô e a gente vai começar a furar a base. Pega a base, começar a fazer o nosso furo. Você pode fazer a furação da base desse jeito aí. Fica melhor. Se na hora que você virou a sua base, se ela não está certinha, você pode pegar um estilete e refilar a pontinha dela para ela ficar tudo por igual. De repente você fechou e não ficou perfeito, tá? Ela tem que ficar perfeita assim. Os dois furos precisam estar perfeitos. Porque isso aí vai influenciar diretamente no acabamento do seu calendário. A fura pode furar as seis direto, tá? Do calendário. Não tem problema nenhum. A gente está usando ali, pessoal. Uma encadernadora, passo três por um conjugada, tá? Mostrei para você ali a medida do aerô. O 516. A máquina já está configurada. Ela tem o fechamento ali atrás, tá vendo? Você faz o fechamento nela, por isso que ela é conjugada. Pronto. Está pronto o nosso calendário. Vou botar ele em pé aqui para você ver. Ele ficou muito bonitinho esse calendário. Com um tamanhozinho legal. Você coloca ele em qualquer lugar na mesa. Ele ficou bem delicado. Ficou bem legal. E muito econômico, né? Você imagina, você fazer um calendário desse utilizando uma folha 4. A gente imprimiu na jato de tinta, mas você pode usar a impressora que você tiver aí. Claro, né? Pode ser uma laser. Pode ser a impressora que você tiver aí. Não tem problema nenhum. E vai funcionar e vai ficar bom. Se você tiver um pouquinho de paciência para produzir, um pouquinho de capricho, com pouco recurso, você consegue fazer um item bem bacana. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Lembrando que eu vou deixar os arquivos aqui para você baixar gratuitamente. Você vai ver aqui no link, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vai lá na descrição, baixa o arquivo e bota para imprimir aí. Agora você tem aí um calendário para imprimir também na sua impressora A4. Tá bom? Feliz Natal para vocês. Tudo de bom. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.